Dá um monte de conta, dá um monte de conta, da onde você conhecia a menina, a Joana. Tô puta, tá com ciúmes. Não, mas eu te conheci faz muitos anos também, mas ainda conheci a Bruna faz tempo. Porque eu estudava na mesma escola que a Joana. E a Joana era disputada na escola, filha. Essa família é muito linda, você é muito linda. Quantos anos vocês estudaram? Eu comecei a estudar lá no terceiro ano, eu tinha oito anos. Sim, eu tinha oito anos. Foi a escola que você foi fazer palestra? Não, eu fui na Américas, acho. E aí, tipo assim, todo mundo falava, gente, a tia dela é famosa. E eu, ai, mentira, quero conhecer. Só que eu não era muito amiga da Joana, porque... Vocês têm a mesma idade? Não, ela é mais velha. Ela tem 18, fez 18 agora. Ela é dois anos mais velha. Mas sabe o que ela me falou? Ela foi lá sábado em casa, né? Ela, sabe quem eu conheço? Eu falei, quem? Quando? Aí ela, a Mari do Pristigão, eu falei, não, não é possível. Eu tenho uma foto com ela, pequenininha. Ela falou disso também. Não, não mostrou, ela não tinha foto. Eu tenho a foto. Eu tenho a foto de tudo, gente. Gente, você é muito pequena, eu tô chocada. Não, e ela falou assim, cara, a Joana, ela é, tipo, mais fechadona, assim, a minha sobrinha. É? E ela falou uma coisa, tipo, que... Pra mim, foi até, tipo, chocante ela falar isso, sabe? Porque ela falou, meu, a Mari, ela explica tudo que ela tem hoje, porque ela sempre foi muito alto astral. Ela sempre teve uma vibe muito boa. E a Joana, pra falar isso, que é quieta, eu falei, gente, Joana, então é verdade mesmo. E ela falou, tipo, super bem de você. E ela falou que vocês não eram muito chegadas, mas que se conheciam e tal. Agora era o momento de você chora de emoção, agradecendo a fã. Como que eu choro, gente? Nossa, como não chora. A Joana é perfeita, eu acho ela maravilhosa, eu juro. E ela tá linda. Agora ela tá nos rolês de moto. É, eu tô vendo. Eu acompanho. Rolê de moto? O que é isso, gente? Você já tá namorando um cara? A esposa aí da família. Vai rolar. Que anda, que anda de moto, tipo, em cima da moto. De moto mesmo, meu, você não tá entendendo. Em cima da moto. É, Dom, porque se eu fosse fazer isso, eu só te subi em cima da moto e já dava a moto. Ó, gente, eu coloco o pé em cima onde você coloca a bunda. Não, mas pode isso? Não sei se pode, mas tá. Meu pai Celeste. Ó, Joana. Por favor. Não vai nesses negócios, não. Fica olhando do asfalto. Sabe nesses negócios. Vai, vai, vai. Não quer comprar a moto, amor. Não faça isso com você. Ai, gente, eu tô vendo, meu. É muito engraçado. A vida das pessoas muda muito rápido. É muito engraçado. Mas eu sempre vou pegar a moto. Você que eu diga, né? Sim, menina. Não é não, menina? Achei o máximo. Achei o máximo essa vida. É loucura. Você quer mais, Jodinha? Então você me acompanha? Há muitos anos. Desde quando você tem oito anos? Sim, acompanha há muitos anos mesmo. Oito anos atrás, fazendo conta rápida aqui. Sim, eu sempre segui no Instagram. Amiga, você tá boa nas contas? Eu tô, mãe. Só que assim, eu nunca respondia. Porque eu sempre ficava na cabeça. Gente, esse famoso não me responde, não. Eu não tenho nem o que responder, né? Mas eu sempre vi. Tudo, tudo mesmo. Tchau que eu vi há muitos anos. Tata, você também, do Cossiello. Sempre. Maravilhosa. Obrigada. Vamos botar ela. Que emoção. Vamos chorar. É difícil aqui.